Brasil! O Brasil já é um país alegre. Com a Copa do Mundo, vai ser mais alegre ainda. A gente está seguindo a seleção de carros para o Brasil. O evento está sendo um sucesso. Acho que vai trazer muito benefício para o Brasil. Nossa cultura vai ficar conhecida. Nunca pensei que fosse gostar tanto de uma Copa do Mundo, igual a gente está curtindo a Copa do Brasil. Quem critica é porque não está lá dentro. É maravilhoso! A Copa do Brasil! A Copa do Mundo! Nós temos uma excelente estrutura para apresentar uma boa Copa do Mundo. Todo mundo vê que tudo está acontecendo muito bem. E ninguém é melhor que a gente para fazer uma Copa do Mundo. E fazendo festa na FanFest! De verde e amarelo! Dessa maneira bonita, simpática e querida do torcedor brasileiro receber bem a 12, estamos de parabéns. E todo mundo aqui jogar futebol. Uma coisa familiar. Toda a gente é belíssima. Ótimo! Ótimo! Então está uma festa muito bonita, com fraternização entre todos os povos. Mas nós já somos a Copa das Copas. Com certeza. Olá, Bisó, 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 Bisó! Oh, é uma festa boa e como convocar então! Ter stealing gente vai tentar.